Olá, YouTube! Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Terra Plana, esse assunto é bem bizarro mesmo, mas ele também é bastante interessante. Então, se você tiver algum interesse, na descrição tem uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre esse assunto ou perguntas que podem surgir sobre ele, tá? Então, assim, não julgue antes de estudar ele, tá o certo? Eu sei que é assim mesmo, ok? Pra quem está chegando, então, esse vídeo vai ser sobre Terra Plana, Terra Oca e seres intraterrestres e a conexão entre esses assuntos. Então, antes de mais nada, preciso começar com a Terra Oca e porque essa teoria surgiu de maneira bem rápida aqui, tá? Então, o Almirante Berge, há 80 anos, quase 70 anos atrás, ele teria sido o primeiro homem a explorar tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Ao chegar no Polo Sul, ele estava esperando ficar ali bastante tempo com uma tropa bem grande e o que aconteceu foi que ele teve que voltar antes com abatimentos, né? Teve aviões abatidos, ele teve pessoas mortas e ninguém nunca ficou entendendo por que isso aconteceu, tá? O que eu, pessoalmente, acredito que tenha acontecido, e ele ainda fala numa entrevista que tem nessa descrição, né? Minha análise é sobre ela, de que eles teriam encontrado montanhas gigantescas, colossais mesmo, maiores que o Everest. E se chocado contra eles, porque eles não perceberam que era uma montanha, né? Parecia um horizonte, até que eles perceberam que ela realmente era colossal e que estavam repletas de minério. O Almirante Berge, na entrevista, diz que ali teria mais carvão do que necessário para suprir a humanidade por tempo indeterminado. Sem contar gás, sem contar petróleo, sem contar pedras preciosas, ele diz que lá era a maior jazida de urânio do mundo e que os Estados Unidos teriam que ir lá buscar eventualmente. E aí, a gente vê que isso aconteceu, né? E surgiram muitas conspirações, porque as pessoas não pensaram no quesito que eles encontraram algo lá, ou mesmo nessa entrevista de que eles bateram. As pessoas pensaram, primeiramente, que foram os nazistas que atacaram o Almirante Berge, o que não é verdade. Também pensaram que ele encontrou esses seres intraterrenos. E por que vem essa teoria? E daí que vem a Terra Opa. Teoricamente, o Almirante Berge morreu sem contar o segredo do que ele teria encontrado na Antártida. Mas ele teria escrito um diário. E, teoricamente, o sobrinho dele publicou esse diário. Nesse diário, o Almirante Berge encontra com seres intraterrenos após atravessar as montanhas lá na Antártida. Meu problema com isso é que, primeiro, e acima de tudo, não explica as mortes que o Almirante Berge teve na sua tropa. Não explica. Se esses seres intraterrenos realmente eram pacíficos, por que eles mataram humanos? Isso é o que as pessoas esquecem na hora de falar sobre a Terra Opa. Então, nesse diário, ele teria entrado dentro da Terra. Lá seria um mundo mais lindo do que aqui. Seria cheio de vida, cheio de verde. Isso não seria um buraco na Antártida. Olha a bizarrice do negócio, né? E esses seres intraterrenos, então, teriam conversado com o Almirante Berge, falando que eles estavam preocupados com a humanidade acabar por bombas nucleares. Que, se você também é inscrito aqui no canal, tem na descrição também uma playlist na série Conspiração, do qual você tem sobre bombas nucleares sendo falsas, tá? O maior especialista em urânio e construção de usinas do mundo vai falar pra você que bombas nucleares não existiram. Existiram outros tipos de bombas, mas não do tipo radioativa, né? E nós vemos, então, que essa já é uma outra mentirinha aí nessa historinha, né? O que é mais óbvio é que a Almirante Berge encontrou minério, recursos, e até hoje a humanidade usufrui desses recursos. Explicaria por que tem tantas nações protegendo a Antáquia, né? Inclusive o Brasil, inclusive a China, Estados Unidos. Explicaria por que tem tanta gente querendo também a Antáquia, num lugar que seria, teoricamente, um bloco de gelo, só com pinguins e imperadores, é o que passa na mídia, né? E é isso, galera. Espero que esse vídeo não tenha ofendido ninguém, é só uma noção do que eu tenho sobre esses assuntos. Se você discorda, escreve aí, ou faça uma réplica, não só se ofenda, né? E é isso, galera. Vamos debater. Se inscreva, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.